Você que costuma pegar no sono, assistindo televisão, você que deixa a luz do quarto ligada por muito tempo à noite, você sabia que isso tem um impacto negativo no seu metabolismo? Que a chance de você ter um melhor tratamento no contexto de obesidade, de diabetes tipo 2, isso reduz os seus resultados? Então no vídeo de hoje eu vou abordar qual a correlação entre a exposição da luz artificial à noite e os resultados no seu metabolismo. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal e se você quer ir paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Tem umas muitas vezes escolhidas por vocês, mas vez ou outra eu trago um tema que julgo aqui importante da gente ter esse debate. E o vídeo de hoje, esse tema, foi escolhido por conta de uma história de consultório. Eu atendi um paciente de 61 anos que me citou exatamente assim. Danilo, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde, eu já faço tudo certo, só o meu sono que ainda não está bem encaixado. Essa impressão desse só o meu sono. A gente tende a desvalorizar esse que é o tripé daquela performance de promoção de saúde. Vamos lá? Quem está assistindo aqui no canal, quem está maratonando já está ligado. Exercício, nutrição e sono. Quando você treina, você está treinando. Quando você dorme, você está treinando. E quando você come, você também está treinando. E para isso aqui ter resultado, as três coisas precisam estar bem estruturadas, bem estabelecidas para que de fato você progrida. E o que foi que aconteceu? Especificamente na vida desse paciente, houve uma separação. E nessa separação, nesse período pós-separação, ele teve uma modificação de hábitos. E essa modificação foi do quê? Ficar assistindo televisão até um pouco mais tarde, e deixar, às vezes, esquecer a luz do quarto ligada, e adormecer desse ponto, dessa maneira. E não à toa, no período aí, mais ou menos foi seis, sete meses, houve um ganho de nove quilos. Então, apesar dele ter mantido a rotina de exercício, aparentemente ter mantido um padrão alimentar, mas o que é que pode justificar essa correlação entre esse hábito inadequado desse padrão de sono e esse ganho de peso? E existe uma relação, sim. E para quem está ligado, eu sempre trago artigos, sempre trago ciência para basear todo o contexto. E vai aparecer aqui na tela o artigo que eu vou me basear, e a gente vai conseguir responder em três passos qual a correlação da exposição da luz artificial e essa piora desse quadro metabólico. Então, vamos nessa? Então, a gente tem que entender que a exposição da luz artificial, ele é um problema de saúde global, principalmente em cidades mais desenvolvidas, que esses hábitos noturnos, eles são mais enraizados, né? Então, o que é que a gente tem, basicamente, no dia e na noite? Ao dia, a gente tem a exposição da luz solar e à noite, a gente tem a ausência dessa luz solar. Então, a gente, para compensar essa penumbra, né? Essa sombra, a gente cria uma luz artificial que é para aparecer com aquela luz solar. E essa luz artificial acaba impactando no nosso ciclo circadiano. Esse ciclo que vai ter alterações hormonais que vão nos dizer você precisa ficar acordado porque está de dia e você precisa adormecer porque está de noite. Só que se você tem essa constante, essa contínua exposição dessas luzes artificiais, o nosso cérebro, ele simplesmente não consegue interpretar o que é dia e o que é noite. E aí você se mantém aceso, você se mantém acordado por mais tempo. E qual o motivo, qual o impacto que esse excesso dessa exposição vai ter no nosso metabolismo? Primeiro deles, você vai ter uma ação direta na sua insulina. Você vai ter uma maior resistência ao trabalho dessa insulina. Vai ficar mais difícil dela transportar o açúcar, a glicose que a gente tem dos nossos alimentos para dentro da célula. E esse açúcar, se não entra na célula, você começa a armazenar um pouco mais de massa de gordura. E aí vem essa correlação com privação de sono e ganho de peso. A gente também tem nesse processo, dessa alteração da resistência da insulina, uma alteração no nosso córtex cerebral. Então, aqui na nossa frente, a gente tem, a gente chama da região frontal, é a região de tomada de decisões. Então, essa tomada de decisão, ela fica de pior qualidade. Essas decisões de pior qualidade, elas vão refletir nas suas decisões alimentares. Por isso que eu citei que, aparentemente, não houve uma mudança do padrão alimentar. Porque a pessoa que está submetida a essa mudança, ela não consegue enxergar o que é que está fazendo diferente. Não é especificamente que ela está mentindo ou omitindo. De fato, você tem... É como se fosse uma penumbra, né? Você teve uma cortina aqui na frente dos seus olhos que você não está conseguindo enxergar as decisões, não está conseguindo enxergar aquele apetite beliscador que você começa a aumentar o aporte na oferta desses carboidratos processados, ultraprocessados. Porque, de fato, o nosso paladar, ele fica mais infantilizado, mais adocicado. E aí, esses petiscos, essas beliscadas, vão começar a entrar, sim, nesse aporte de caloria, esse aporte de energia e nesse processo de ganho de peso. Então, você oferta mais alimento e você dificulta a digestão, a entrada da energia para essa célula e facilita esse acúmulo. Esse é o ponto 1. A gente tem um segundo ponto que também merece reforço, que é a melatonina, que ficou popularizada aí, né? Como o suplemento milagroso que vai induzir o seu sono. Mas como que você vai induzir o sono se você não consegue criar um meio propício para isso? A melatonina, de fato, tem uma ação de desligar a luz. Desligar a luz aqui do nosso cérebro, que é isso que faz com que você adormeça. Só que, para que você tenha uma maior concentração de melatonina, você precisa criar um mecanismo positivo para isso. O pico de melatonina vai acontecer mais ou menos de 8 a 10 horas após o seu máximo estado de atenção, a sua máxima temperatura corporal e a sua máxima exposição à luz solar. Então, não à toa, a gente tem uma tendência de adormecer ali por volta das 8, 10 horas da noite. Isso seria um padrão considerado normal. Só que aí, vamos lá, voltando, os hábitos de vida, principalmente em cidades mais desenvolvidas, você ir deitar 8 horas da noite é praticamente inviável. Às vezes você está saindo do trabalho nesse horário. Então, por isso que a gente acontece essa queda na produção, queda na liberação da melatonina. E aí, como a sociedade busca sempre isso, eu faço o... Entendam o inadequado, tá? Eu faço o errado e eu quero compensar com algum afago, com alguma coisa assim, olha, pelo menos eu estou me ajudando. Só que, obviamente, tudo aquilo que é comprado, né, que é de suplemento, ele não vai conseguir inibir todos os efeitos negativos dessa base, desse tripé. Mas vamos lá, vamos entender como é que a gente consegue melhorar esse processo. Eu falei máxima temperatura corporal, máximo estado de atenção. Agora, vamos lá. O que é que vocês acham que aumenta a temperatura do corpo e que aumenta a tensão? Exercício físico, né? Quando você faz exercício, seu corpo fica quente. E esse ficar quente vai ser um ponto que vai sinalizar lá na frente pra que essa melatonina ela aumente de concentração, pra que você tenha uma melhor produção e liberação dessa melatonina. Danilo, mas eu só consigo treinar à noite após o meu trabalho, então é melhor não fazer? Não. Eu estou dizendo que o pico vai acontecer após esse momento. Mas a partir do momento que você tem essa máxima temperatura corporal, você já começa a sinalizar um crescimento, um ganho. E esse ganho, ele vai ser maior que zero quando comparado a não fazer o exercício, certo? Então, independente de horário, faça. Todo movimento conta. Cada minuto conta. E como tudo no nosso corpo, as coisas estão integradas, estão conectadas. Se você tem uma pior liberação de melatonina, a melatonina, ela também tem um estímulo ali no pâncreas pra você começar a liberar mais insulina. E aí, vamos lá, você soma esses efeitos. Se você já tem uma pior resistência, você dificulta o trabalho da insulina e você ainda reduz a liberação dessa insulina, então, no cenário geral, você tem menos insulina no corpo e essa insulina que tá um pouco menor produzida, ela ainda tem mais dificuldade de agir, mais dificuldade de atuar. E aí, além da obesidade, vem o contexto de diabetes tipo 2, que é uma doença totalmente relacionada a hábitos de vida. Existe, sim, um percentual, um contexto genético, mas ali é a minoria. Mais de 80% dos casos de diabetes tipo 2 tem uma correlação direta com hábitos de vida. E aí, vamos lá, para o número 3 para a gente fechar e propor, inclusive, intervenções para que você consiga modificar, acelerar esse metabolismo e ajustar um melhor volume ou qualidade de sono. Antes de iniciar esse terceiro ponto, deixa eu descrever um pouco mais de detalhes o que foi o estudo. Foram avaliados 20 adultos. Desses 20 adultos, foram colocados em dois grupos de 10 pessoas. E nesse grupo de 10 pessoas, a gente teve o grupo controle e o grupo da intervenção. Nesse grupo controle, você reduziu a exposição à luz artificial. Então, ficou quase mínimo. Nesse grupo da intervenção, você teve uma noite semelhante a esse grupo controle e uma noite com maior intensidade da luz artificial. E vejam só, uma única e simples noite que você tenha uma maior exposição à luz artificial já é suficiente para ter todas essas mudanças, todas essas alterações na produção da melatonina e na resistência da insulina. Tá bom? E aí, vem o terceiro ponto. O que é que acontece além desse mecanismo da parte hormonal? Existe também um pior desfecho da parte cardíaca. No nosso coração, a gente tem uma coisa chamada de células marca-passo, que elas vão marcando o passo do batimento do coração. O coração é mais ou menos assim, você toma um choque, bate e descansa. Toma um choque, bate e descansa. E para controlar esse mecanismo, a gente tem basicamente uma coisa que a gente chama de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático, ele está relacionado com o estresse. O parasimpático, ele está relacionado com o relaxamento. Tendencialmente, para que a gente tenha uma boa qualidade de sono, a gente teria que ter uma maior ação do parasimpático e uma menor ação desse simpático. Só que, a exposição da luz artificial, ela inverte esse processo. E aí, o estudo, ele descreveu que a frequência cardíaca no sono, ela fica mais elevada que o padrão, a sua variabilidade da frequência cardíaca ao longo do dia, ela também reduz. Então, significa que esse balanço entre simpático e parasimpático, ele fica mais negativo, a balança fica mais tendenciada a você manter um padrão mantido irregular de estresse. E aí, esse estresse crônico, mantido, sustentado a longo tempo, vai fazer o que? Aumentar a concentração de cortisol. E o cortisol é mais um ponto que atrapalha a ação da insulina. Então, a gente tem, basicamente, uma coisa que vai atrapalhar um bocado de outras coisas. E aí, vamos nessa. O que a gente pode fazer de intervenção para reduzir esses efeitos negativos? Obviamente, você limitar o tempo que você vai ficar exposto à luz artificial. Danilo, eu só consigo dormir assistindo televisão. Olha só. Mesmo que você adormeça, você não vai adormecer e chegar a um volume de sono, a uma profundidade de sono que seja uma profundidade tão reparadora. Então, vamos pegar aqui algumas mensagens. Vamos nessa. Colocar um toque de recolher. Se você quer dormir às 11 horas, à meia-noite, pelo menos duas horas, uma hora e meia antes, limite a exposição à luz artificial. Pelo menos nesse tempo, tente fazer a sua última refeição. E essa última refeição que seja uma refeição com maior concentração de proteínas, menor concentração de carboidratos com altos índices glicêmicos, menor concentração de gordura. A proteína, por si, ela tem uma tendência de gerar uma maior saciedade, de induzir melhor o sono. Já tem vídeo aqui que eu abordei os benefícios do Kiwi em induzir melhor o seu sono para que você tenha uma maior qualidade. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixe o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos para o próximo. Tchau. 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 Tchau.